A glória venha, Senhor! Um rebanho, um pastor, uma esperança Um salvador, um reino, um rei Uma bandeira que levantamos Coroamos, rei Jesus Tu és o Senhor da igreja Adoremos, rei Jesus Somos fruto do Deus Percoás o trabalho na cruz É o amigo, azar, pipoca Um rebanho, um pastor, uma esperança Um salvador, um reino, um reino O rei, uma bandeira Que levantamos Coroamos, rei Jesus Tu és o Senhor da igreja Adoramos, rei Jesus Somos fruto do Deus Perdoamos o trabalho na cruz De mãos dadas Amamos, rei Jesus Amamos, rei Jesus Amamos, rei Jesus Amamos, rei Jesus Tu és o Senhor da igreja Amamos, rei Jesus 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 Porque Tu estás formando uma família, Senhor Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Que vivem neste mundo para a Tua honra Para a Tua glória E para o Teu louvor E é isso que proclamamos Nesta noite aqui reunido, Senhor Aleluia Um povo que nasceu, que existe Para Te adorar, Senhor Aleluia Aleluia, Senhor